Tem que ser feita a investigação, a gente tem que dar o direito à justiça a investigar o Temer. Não foi um partido de oposição que denunciou o presidente da república. Ele foi pego negociando propina no palácio e a polícia federal confirmou que as fitas eram verídicas. E mesmo assim resolveu acompanhar e descobriu que realmente o Loures estava com uma mala de dinheiro do jeito que tinha sido combinado com o presidente da república. O que eu quero dizer é que teme seus aliados, o que eles estão querendo fazer aqui hoje é fazer uma obstrução da justiça coletiva, mas dizer ao povo do Rio Grande do Norte e desse país que o que eles viram é real, que nós vimos, nós vimos e ouvimos, nós ouvimos fitas aprovadas pela polícia federal mostrando o presidente da república negociando propina. E nós vimos também mala de dinheiro acompanhada pela polícia federal. Se votar contra a investigação de Temer é se dizer à população que ela nem viu e nem ouviu nada e não é verdade. Temer não é acima da lei. Temer e seus aliados estão cometendo um crime obstruindo a justiça. Zenaide vota para continuar a investigação. O povo brasileiro exige isso.